Fala galera, eu vou mostrar hoje uma troca de esteira Pure Sound, eu não encontrei muitas informações no YouTube aqui, estava em dúvida se comprá-la ou não, devido ao alto custo dela, fiz o teste com uma das minhas caixas, coloquei uma de 24 fios, numa caixa de 14x6,5, e gostei muito do resultado, de fato ela realmente entrega o que promete, mas não tem tantos detalhes explicando em português no YouTube, então eu estou trazendo esse conteúdo aqui para quem estiver interessado, de fato eu acabei gostando muito do resultado, um detalhe que realmente me conquistou, na minha caixa de 14x6,5, que é essa MAPEX Exterminator, ela é de Bert e Von Lut, eu coloquei, eu troquei uma esteira da Pure, eu não fiz o teste antes, mas o resultado me agradou demais, e aí eu resolvi trocar a da minha outra caixa, outra MAPEX aqui também, essa aqui é uma Tomahawk, ela é de Steel, de 14x5,5, e veio, ela veio, ela está com a esteira original, é uma esteira bem bacana, e aí eu resolvi também trocar essa pela Pure Sal de fazer esse vídeo teste review aí, eu gravei ela antes da troca, vou mostrar a troca, e vou fazer um áudio também, e vocês vão ver o resultado o que eu mais achei interessante nessa esteira, além do acabamento dela, visualmente ela é bem bonita, mas ela tem um acabamento, a soldagem dela é muito bem feita, e o mais interessante são essas dobras que ela faz com que, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ela faz com que tudo que tenha que ter contato com a pele para potencializar o efeito da esteira na pele de resposta, foi pensado com essa esteira aqui, mas o mais interessante dessa esteira, para quem esteja interessado em comprar, são essas fitas de fixação, elas são bem práticas, porque elas têm umas marcações como uma régua, ela vem com essas presilhas, em que te deixa muito mais livre, inclusive ela vem com uma presilha reserva, caso você perca uma, elas te proporcionam mais liberdade na hora de trocar a pele de resposta, e eu vou mostrar isso para vocês também, então basicamente o que acontece, você tem a... eu vou mostrar aqui uma só, você prende ela aqui assim, tem uma marca aqui para você deixar, eu vou mostrar isso também no vídeo, e quando você precisar trocar, é só você puxar essa presilha aqui, a fitilha fica fixa, como você sempre usou, e você só trocar ou a esteira ou a pele, sem precisar tirar e desregular, regular de que você já deixou o que você prefere, e também te faz ganhar tempo então eu vou mostrar para vocês como funciona esse mecanismo também, se vocês estiverem a fim de trocar, comprem a que vem com essa fitilha eles vendem 100 também, para quem já tem a fitilha, não adianta ficar comprando então com a fitilha é um pouquinho mais cara, a durabilidade dela eu não posso dizer, mas eu já vi gente falando no YouTube que ela dura bastante tem gente que usa ela há 4, 5 anos ela tem outros modelos, ela, eu achei ela de 30 fios, de 24 fios, e de 16 fios, e ela também tem uma em que ela vem ela tem um modelo, eu não comprei desse, que ela vem com 16 fios, mas no centro ela é livre, que é a chamada Pure Sound Equalizer, se não me engano eu procurei que vale a pena, e isso você consegue ver como que é o som dela em alguns vídeos em inglês, em português a gente não tem então é isso, espero que seja de ajuda para vocês, vamos lá vou trocar a esteira da caixa já, eu soltei o meu automático bem, agora a gente está aqui com a esteira Pure Sound, vou fazer exatamente como eu falei para vocês vejam que ela tem aqui uma marcação entre esse furo central, se você quiser usar cordilho também dá mas o que eu vou fazer é o seguinte vejam que ela tem um encaixe central aqui, que é para você deixar exatamente essa presilha dentro desse espacinho que ela tem aqui então ela vai ficar bem centralizada tudo te ajuda, é quase como uma memória, né, de estante então nesse sentido nada muda, a gente pode colocar como se fosse fixa, né, nesse sentido aqui nada muda, você centraliza essas marcações que ela tem aqui, que é dessa costura, também te ajudam a centralizar a esteira no tambor isso é bem bacana, então essas fitilhas elas trazem muito benefício como ela tem essas marcações, ela te ajuda muito a instalar muito mais rápido principalmente por conta dessas marcações que são as costuras do fitilho e pela marcação que vai te dar aqui nessa espécie de marcação tipo régua, que vai ter dos dois lados então vai te dar muito mais facilidade na hora de trocar a sua sua esteira, quando você for trocar ela por essa aqui agora vem o truque que eu acho que é o benefício mais legal desse conjunto e de porque você deve comprar gastar um pouquinho a mais, mas vale a pena por conta do fitilho vamos supor que eu vou trocar minha pele ou trocar a própria esteira da Pearson vou colocar qualquer outra esteira aqui eu tiro essas presilhas e pronto e agora a gente volta aqui a esteira quando eu coloquei no início então ela vai te facilitar muito na hora de trocar a pele e na hora de trocar a esteira, limpar esse é o benefício das fitilhas no som vocês vão sentir se vale a pena ou não com o áudio que eu vou mostrar em instantes então é isso a Peer Sound vale a pena olha, no som eu achei que vale o benefício vale agora o fitilho foi o que mais me conquistou a gente vai mostrar pra vocês como fica o som do antes e o depois agora que eu já instalei essa esteira aqui e aí e aí e aí e aí